O governo federal afirmou hoje que o andamento da maior parte das obras do PAC está dentro das previsões. No balanço de dois anos e meio do PAC, a ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, mostrou fotos das obras concluídas este ano, como a plataforma P52 e a usina hidrelétrica São Salvador, em Tocantins. Somam desde o início do programa, 335 obras prontas. Segundo o governo, de 2.446 obras, 15% estão concluídas, 62% em andamento e o restante no papel. Até 2010, o orçamento do PAC é de 646 bilhões de reais, 62 bilhões e 900 milhões gastos até agora. A ministra Dilma criticou o levantamento feito pela ONG Contas Abertas, que acompanha os gastos do governo. A ONG considerou que no PAC existem mais de 10 mil obras e que apenas 3% estão prontas. Mas a conta do governo é diferente. Obras de saneamento e habitação estão fora do cálculo, apesar de estarem previstas no orçamento do PAC, com aproximadamente 150 bilhões de reais, segundo a ONG Contas Abertas. Os estados têm de ter projeto, ele tem de licitar o projeto. Então, não dá para pegar e achar que o Estado ou o município está atrasado, eles não estão. Eles começaram depois. A seleção, eu vou lembrar, foi em agosto que foi concluída. Qualquer tentativa de dizer que o PAC não existe, que o PAC só realizou e concluiu 3%, é incorreta, falta com a verdade e é um absurdo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.